O nome da pregação de hoje é A Causa da Murmuração ou Por Que Você Reclama Tanto? Filipenses 2, 14 Fazei todas as coisas sem queixas, nem discórdias. Para que vos torneis filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros e íntegros no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares do mundo, retendo a palavra da vida para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me orgulhar do fato de que não foi em vão que corri ou trabalhei. Até aí. Lembrando que o contexto aqui é o seguinte, Paulo fala, desenvolvei a vossa salvação. Com temor e tremor, esse foi o contexto, foi isso que eu falei semana passada. E essa série, o nome da série é Tristeza e Ansiedade à Luz de Filipenses. Com certeza, reclamar, fazer tudo com murmuração, Paulo está dizendo, olha, não faça nada com queixa, ele está ordenando, não faça nada com murmuração. Sem sombra de dúvida, a murmuração é um desses grandes sugadores da felicidade. Sem sombra de dúvidas, murmurar e reclamar traz desânimo, tira a sua força, tira a sua tira o brilho dos olhos. Tem tudo a ver com o nome da série, Tristeza e Ansiedade à Luz de Filipenses. Ora, a gente pode pensar naquela senhora rabugenta que faz tudo reclamando. A gente pode pensar nesse estereótipo aí. Mas às vezes a reclamação pode ser silenciosa. É alguém que o tempo todo está sempre insatisfeito com a vida que Deus deu. É alguém que está sempre achando que poderia ter mais, que Deus não deu tudo para ela o que ela merece. É alguém que está sempre achando que a circunstância em que ela vive não foi boa, não é boa. Eu vou tentar mostrar que a murmuração, ela procede de um coração incrédulo, que a murmuração, a insatisfação crônica, o desânimo, tudo isso procedem de um coração incrédulo e insatisfeito, que deixou de entender que nós somos servos de Cristo. Eu quero falar sobre isso. Quais são as causas? Quais são as causas da murmuração? Por que reclamamos? Por que desanimamos tantas vezes? Com certeza a causa maior é a falta de fé. Vamos começar assim. Primeiro, falta de fé. Em 1 Coríntios 10, 10, Paulo disse assim, e nem murmureis como alguns deles, dos israelitas, murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. A gente tem até um pouco de dificuldade para saber em relação a que momento especificamente Paulo estava falando aqui. Provavelmente em relação a números 14, eu já vou falar sobre isso aqui. Mas, de qualquer forma, Israel murmurou várias vezes. Os israelitas murmuraram várias vezes. Várias vezes. E o texto está dizendo que essa murmuração os levou ao seu extermínio. O que de fato aconteceu. Porque só Josué e Caleb entraram em Canaã. Todos os outros, por conta da murmuração que era fruto da incredulidade, não entraram. Foram exterminados. Morreram no deserto. São vários os momentos em que eles murmuraram. Por exemplo, em Êxodo 14, o povo de Israel saiu do Egito. Eles sofriam lá no Egito e diz o texto bíblico que eles oraram porque eles não aguentavam mais a opressão. Eles eram escravos do Egito. E eles oraram intensamente, piadosamente. Deus nos livre daqui. Nos tire do Egito. Deus nos tirou do Egito. E quando Deus nos tirou do Egito, aí eles reclamaram. E eles disseram, não tinha, será, sepulcro lá no Egito? Por isso que Deus nos tirou de lá para nos matar aqui no deserto? Aí diz o texto, lá em Êxodo 14, eles murmuraram. Depois, eles murmuraram pelas águas. Águas amargas, que isso? Depois, murmuraram pela falta de carne. Depois, eles murmuraram pela falta de água. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, Por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matar de sede? A nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? E esse lugar ficou conhecido como Massá e Meribah, que significa reclamação e provocação. Isso é interessante, hein? Reclamação e provocação. Murmuração e provocação. Provocação em que sentido? De que eles tentaram a Deus. De que a murmuração tinha a ver com o fato de que eles foram incrédulos e eles tentaram a Deus. Note como a murmuração, a reclamação está intimamente associada à incredulidade, à rebeldia contra Deus. Meribah e Massá. Reclamação e provocação. Reclamação e incredulidade. Depois, eles também reclamaram lá no episódio do bezerro de ouro. Moisés subiu para falar com Deus. E, enquanto isso, diz o texto que o povo murmurou. O povo começou a reclamar. Quanto a este Moisés, não sabemos o que há de suceder a ele. Começaram a reclamar e, logo em seguida, fizeram o quê? Fizeram um bezerrinho de ouro. A murmuração, a insatisfação, a falta de confiança em Deus, os levou a quê? Idolatria. Mas a grande pergunta é por que faziam isso? Por que eram tão murmuradores? Como já disse, falta de fé. E aí, a gente tem, provavelmente, a citação direta de Êxodo 17, números 14. Em números capítulo 13, o povo de Deus foi comissionado pelo Senhor a ir espiar a terra. E Deus enviou os seus espias. E Deus disse, a terra é boa, eu quero que vocês agora se posicionem e corram até a terra para espiar a terra. Os espias voltaram. E diz o texto que os espias desanimaram o povo. Os espias foram incrédulos e começaram a dizer, tem gigantes lá. O povo lá é armado. Nós não vamos conseguir destruir aquele povo. E Josué e Caleb disseram, parem seus incrédulos. A terra é boa e Deus é conosco. Deus vai nos dar vitória. Mas eles desanimaram o povo. Desanimaram o povo. E aí, diz o texto bíblico que o povo chorou a noite toda. O povo começou a dizer, era melhor ter morrido no Egito. O povo começou a dizer, olha, vamos levantar um capitão para a gente voltar para o Egito. E aí, olha esse texto. Por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? O Egito era melhor? Êxodo 2, 23. No tempo em que eles estavam no Egito. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão. E por causa dela, aclamaram. Senhor, nos tire do Egito. Não aguentamos mais aqui. Deus os tirou do Egito. Agora eles estão dizendo o quê? O Egito era melhor. Por que o Senhor tirou a gente do Egito? Não foram vocês que pediram? Por que eles reclamavam tanto? Números 14 explica. Disse o Senhor a Moisés, até quando provocará este povo e até quando não crerá em mim? Por que eles murmuraram? Por que eles murmuraram? Por que eles murmuraram? Porque eles não creram. Eles não creram que Deus iria capacitá-los a enfrentar os gigantes. E o verso 9 também os descreve como rebeldes. Murmuração, rebeldia, incredulidade, tudo junto. Inúmeras vezes você está desanimado e está reclamando da sua vida, rebeldia, incredulidade. Eles viram que aquela circunstância em que eles foram colocados por Deus era muito ruim. Eles atestaram que aquela circunstância de lutar contra os gigantes, e foi Deus que os colocou naquela circunstância, era muito ruim. E por isso eles reclamaram, porque eles não criam que Deus era soberano sobre aquela circunstância. Eles não confiaram que Deus podia dar vitória a eles em relação aos gigantes. Eles não confiavam que Deus podia dar vitória a eles. É o mesmo em relação a você e a mim. Diante da pobreza? Você murmura? É porque você não crê que Deus pode dar vitória para você, que Deus pode abrir portas e cuidar de você e cuidar de seus filhos. Por isso você reclama. Ou então, porque você não crê que Deus pode satisfazer a sua alma, encher a sua alma de gozo, como Davi disse, puseste mais alegria no meu coração do que a alegria deles quando eles têm fartura de cereal e de trigo e de vinho. Você não confia em Deus, que Deus pode mudar a sua circunstância. Você não confia em Deus, que Deus pode dar graça para você em meio a circunstâncias difíceis. E por isso você murmura. E por isso você reclama. Incredulidade. É a mãe da murmuração. E é a mãe de muitos outros pecados, como por exemplo a idolatria cometida pelos israelitas. Segundo, por que muitas vezes murmuramos? Falta de satisfação em Cristo. Aqui em Filipenses, Paulo está preso. E Paulo está de cabeça erguida. Por quê? Paulo está a ponto de ser decapitado. Ele sabe disso. E de fato ele foi. Mesmo assim ele está de cabeça erguida. Ele escreve uma carta lírica, como disse Martin Lloyd-Jones. Uma carta alegre, a mais feliz dele. Porque Paulo diz assim, Para mim o viver é Cristo. E o morrer é lucro. A razão da minha vida é Cristo. É ele quem satisfaz a minha vida. Para mim o viver não é a liberdade. Para mim o viver não é a igreja. O meu trabalho. Para mim o viver é Cristo. Ele é a razão da minha vida. É ele quem me mantém de pé. Paulo era satisfeito em Cristo. Inúmeras vezes que não somos satisfeitos, somos murmuradores. O ser humano é um murmurador contumaz. Contumaz. Ageu 1.6 Mostra que os homens em pecado sempre reclamam. Há sempre algo faltando para os homens em pecado. Em Ageu 1.6 Deus diz em relação ao seu povo. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Vocês comem. Mas vocês não se fartam. Vocês nunca se satisfazem. Vocês nunca estão satisfeitos. Não saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. Vocês têm roupa. Vocês têm comida. Vocês comem. Mas vocês estão sempre insatisfeitos. E o que vocês recebem, vocês colocam num saco furado. Provérbios 27. O inferno e o abismo nunca se fartam. E os olhos do homem nunca se satisfazem. Os ímpios nunca estão satisfeitos. Nunca. 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 Provérbios 13.25 O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite. Mas o estômago dos perversos passa fome. Mesmo com muita comida. O estômago do perverso tem um fundo infinito. Ele nunca está satisfeito. Nunca. Lembra que esses dias eu contei para vocês o relato de Theodore Rimpel? Theodore Rimpel escreveu alguns livros. Um deles é Nossa Cultura, O Que Resta Dela. Nesse livro ele conta aquela história dos fotógrafos. Lembra? Eu contei para vocês aqui recentemente. Ele conta a história de fotógrafos que viviam na Europa em países economicamente estáveis, livres e ricos. Mas aqueles homens preferiam ir para as zonas de guerra para tirar fotos em que o perigo era absurdo. Tanto é, Theodore Rimpel, no livro dele, ele conta que ele foi a um museu em que as fotos que foram retiradas eram fotos que foram retiradas por fotógrafos que morreram em combate. Uma boa parte delas eram fotos assim. A foto ali exposta no museu foi a última imagem que o fotógrafo viu na vida. Ou seja, ele tirou a foto e morreu. E por que eles tinham aquele comportamento tão suicida? E o Theodore Rimpel explica acertadamente que aqueles homens voltavam para os seus países e eles sentiam tédio. Tédio. Da riqueza, da vida monótona e o perigo mexer com eles. Aquele perigo, de alguma forma, dava propósito para a vida deles. Mas sabe o que é engraçado dessas coisas? Que esses homens, geralmente, que gostam do perigo e estão lá numa zona de guerra, eles estão numa guerra para quê? Muitas vezes. Não é justamente para lutar por liberdade, pelo direito de ter a sua comida, a sua casa, a sua propriedade privada. Não é por isso que os homens lutam? Para ter uma casinha e viver em paz? Não é por isso? Aí quando eles têm isso, eles se sentem insatisfeitos, angustiados. Porque o homem, sem Deus, diz Isaías, não tem paz. Para os perversos não há paz. Pode haver dinheiro. Pode haver todas as mulheres do mundo. Pode haver fama. Paz não. Satisfação não. Satisfação não. Por isso, o homem comum reclama da vida ser entediante. Ele também reclama da vida quando é perigosa. Aí ele fala, é muito angustiante. Murmura em todos os aspectos. Não importa o tipo de vida que ele tenha, ele está sempre reclamando. Porque a murmuração procede de um coração incrédulo. Não satisfeito em Cristo Jesus. Não satisfeito em Cristo Jesus, tudo é ilusão, como diz Eclesiastes. Tudo é vazio. Nada é completo. Nada é completo. Nada alegra a alma o bastante. Nada. Nada é suficiente. Nada. Por isso Jesus disse para a mulher samaritana, se você voltar a beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber de mim, eu vou ser uma fonte inesgotável dentro de você. Não é o seu marido. Que satisfaz você. Ah, se eu tiver aquela casa, aí, se eu resolver isso aqui, aí, certas circunstâncias, melhoram de fato a vida. Melhoram mesmo. Mas realmente, sem Cristo, tudo é nada. Nada. Sem graça alguma. Terceiro. Por que muitas vezes murmuramos? Porque não temos um coração de servo. Paulo abre sua epístola aos filipenses, dizendo, Paulo, escravo de Cristo. Paulo, escravo de Cristo. Entender isso é fundamental para que você não murmure. Toda criança, ela tem um sonho de grandeza. Você já viu algum menino sonhando assim, o que você quer ser quando crescer, menino? E ele respondeu assim, meu sonho é sentar junto a uma mesa e despachar papelada. Você já viu alguém sonhando assim? Algum menino? Ninguém faz isso. Ninguém sonha assim. Mas essa é a realidade da maioria dos trabalhos. Mesmo o emprego dos sonhos, é difícil. É despachar papelada boa parte do tempo. Eu amo meu trabalho, mas boa parte dele é despachar papelada. É entediante, muitas coisas chatas. E eu creio que estou onde eu deveria estar. O lugar que eu pertenço. Eu nasci para isso. E mesmo assim, são os ossos do ofício? Ou, como disse Deus em Gênesis, eu vou amaldiçoar o trabalho de vocês. É do suor do rosto que vocês vão comer o pão? Querendo com isso dizer que todo o trabalho hoje, ele tem um quê? De maldição, de suor. Faz parte. É o fardo que carregaremos até aquele dia. É a vida. A vida é assim. O Ibrahimovic, um jogador famosíssimo, ele disse que sonhava em jogar no Barcelona. E o sonho dele se tornou um pesadelo. É isso. O trabalho é assim. O trabalho é assim. O trabalho é difícil. A vida é difícil. É por isso que, às vezes, nós podemos murmurar não importa o trabalho que a gente tem, a vida que a gente tenha. Por quê? Porque a vida é difícil. Quando o meu trabalho tinha um alcance menor, eu era infeliz, muitas vezes. Porque eu queria que o meu trabalho fosse mais longe. E aí, às vezes, eu reclamava. Eu murmurava. Não como aquela velha, chata. Mas em silêncio. E me desanimava, e me angustiava, e me entristecia. Aí, quando o meu trabalho ganhou uma proporção um pouco maior, com o tempo, eu comecei a reclamar também. E aí, comecei a reclamar, e ficar insatisfeito com o fato de que, agora, o meu trabalho era reconhecido. E aí, eu nunca cheguei a pensar em desistir. Não do meu trabalho, mas do trabalho na internet, algumas vezes eu pensei. E eu falei, poxa, acho que eu não quero fazer mais isso. Mas aí, eu me lembrei que eu estava mais ou menos como Israel. Ah, eu era feliz no Egito. Como lá era melhor. Como lá era melhor. E aí, eu me lembrei que, falei, poxa, isso aqui é tão desgastante, esse trabalho na internet é tão desgastante, que, eu fazia os cálculos ali, eu achava que não valia a pena. Não valia a pena. Mas aí, eu me lembrei de uma coisa. Eu falei, olha, se isso aqui é a palavra de Deus, está chegando em alguém. E pode mudar a vida de milhares e milhares de pessoas. Até milhões. Porque são milhões de visualizações todos os meses. E aí, eu me lembrei daquela fala de Jesus. Lá com a mulher samaritana, lá com os discípulos. Quando ele disse assim, uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade do Pai. Comida serve basicamente para duas coisas. te manter vivo, te manter feliz. A comida alimenta o corpo e a alma também. Alegra a gente. Quando a gente entende isso, eu sou servo de Jesus. Servo dele. Eu existo para ele. A minha comida é fazer a vontade dele. Seja quando eu tenho pouco reconhecimento ou muito. Seja com as dificuldades de ser desconhecido e com as dificuldades de ser conhecido. Não importa. Seja uma vida comum ou uma vida mais agitada, cada uma delas terá os seus pós e os seus contras, as suas dificuldades. Mas se você tem essa percepção, eu sou escravo de Cristo, eu existo para a glória dele. Isso confere propósito a você que te leva a ser grato e satisfeito, não importa a circunstância. Quando eu era garoto, eu parto aqui para encerrar. Quando eu era garoto, eu queria com todo o meu coração ter um carro, porque eu era um idiota. É óbvio. Por isso, eu não queria um carro porque ele iria me ajudar. Onde eu morava com a bicicleta era muito melhor. Muito melhor. eu queria porque eu era um idiota. Um idiota. E aí, eu, quando eu tive algumas oportunidades de comprar um carro que eu mais ou menos queria, é óbvio, a gente fica feliz e tal, mas você vê que não é nada daquilo, não é nada tão grandioso como a gente imaginava. Mas, mas, ainda que seja uma estupidez, era uma estupidez, aquilo de ter um propósito, ó, eu preciso comprar um carro, aquilo dá uma espécie de força, esse propósito confere essa força para você existir e continuar ali lutando e fazendo as coisas. A questão é que inúmeras vezes as pessoas têm como objetivo de vida coisas tolas, estúpidas, vazias e por aí vai. Mas, e se você tiver como propósito maior servir a Jesus Cristo, de modo que quer comais, quer bebais, vou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Se você tem isso como objetivo, ouvir de Jesus aquele dia, serve o bom e fiel, poste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. se essa é a sua meta, você vai ter ânimo para limpar a fralda do menino, para empacotar a caixa, para despachar a papelada, porque você vive com base nessa perspectiva. O meu trabalho pode ser insignificante aos olhos dos outros, mas ele não é aos olhos do meu Deus. então isso, essa perspectiva de que você é escravo de Cristo, essa fé confere propósito para você, que elimina a murmuração, porque a minha comida, o meu prazer, o que me dá vida é fazer a vontade de Deus. Se eu estou onde Deus me mandou estar, é ali. Eu vou encerrar assim, tem um filme, Maverick, acho que faz séculos que eu assisto o filme, esse é um dos únicos. E aí tem uma cena do filme em que ele está indo para a guerra, ou melhor, no começo do filme ele é um capitão já muito antigo, ele era para ter subido de cargo, de patente lá no militarismo dele. Mas ele não subia. E aí o capitão, o chefe dele pergunta por quê. E aí ele responde, eu estou no lugar onde eu pertenço. Eu pertenço a este lugar. E aí momentos antes de ir para a guerra, o outro chefe dele diz para ele exatamente isso, você está onde você pertence. É basicamente isso. Se a gente tem essa perspectiva, eu pertenço a esse lugar, Deus me fez para isso, essa circunstância aqui é a circunstância que Deus me pôs, é o lugar onde Deus me colocou e eu vou servi-lo aqui. Se você tiver essa fé, essa disposição de que você é esse escravo, se você se satisfizer em Cristo, você não vai ficar reclamando. Você vai dizer, bendito seja o Senhor. O Senhor guiou a minha vida até aqui. Cada detalhe da minha vida o Senhor escreveu. E cabe a mim dar o meu máximo neste lugar onde eu pertenço, nessa circunstância em que Ele me colocou. Você crê? Vamos ficar de pé. do meu e-mail, vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL